O maior hospital do Piauí, com 316 leitos, vai completar esse ano, no mês de maio, 70 anos de fundação. Para marcar a data, está prevista a reforma do HGV. A secretária de Saúde, Lília Martins, foi vistoriar as obras, acompanhada do diretor do hospital e representantes da construtora. Ela vistoriou o novo complexo de três andares, onde irão funcionar a parte administrativa e os novos serviços e especializações. Vai passar a abrigar o serviço de hemodinâmica, de cirurgia cardiovascular, de ressonância magnética, tomografia computadorizada, centro de endoscopia e videoendoscopia, uma nova UTI de 7 leitos, unidade semi-intensiva de observação, unidade de litotripsia. Nós vamos ter, eu acho que, um dos melhores hospitais aqui do Nordeste, nós vamos ter aqui uma escola, em termos de instalações físicas, de adequação, para humanização e para funcionamento como um todo. E vai otimizar, claro, todos os serviços do HGV. Sim, a palha é!